Música Hidalberto Pereira Marcou um dos golos na vitória de 2 a 0 do Kushan FC Sobre o Taizou em jogo da terceira jornada da ronda de promoção da Ligue 1 da China O Internacional Calverdiano apontou aos 49 minutos do jogo o segundo golo para o seu clube Kushan FC ocupa o quarto posto da ronda de promoção com 4 pontos menos 3 que o primeiro classificado Música